Fala galera, beleza? Vamos lá fazer a manutenção no cubo desta roda Esse cubo é o cubo de rolamento, faça você mesmo, é fácil de fazer essa manutenção Não precisa tantas ferramentas, com as ferramentas básicas que você tem aí na sua casa, na sua caixa de ferramentas Vamos lá galera, já tirei a roda ali da bike, vamos tirar agora a blocagem Essa chave Allen, número 4, eu vou tirar o disco Para evitar de empenar o disco, evitar algum acidente com esse disco aqui, eu vou retirar Vou dar uma pancada e acertar esse disco aí, vamos retirar Prontinho, tirei o disco, vamos tirar agora a parte do eixo ali dentro É bem tranquilo pessoal, essa manutenção aqui Agora vamos tirar o eixo aqui, eu vou estar utilizando essa marretinha aqui de borracha Se você não tiver uma marretinha dessa, pegue um pedacinho de madeira, você consegue bater aqui na ponta do eixo Para soltar ali o rolamento que fica ali dentro O rolamento aqui ó No caso vai ser desse lado aqui Então vamos dar só uma pancada aqui e vai sair Aí galera, saiu de um lado, agora vamos tirar do outro lado Para tirar do outro lado, vou usar aqui o eixo E essa arruelinha aqui que é do próprio eixo também, vamos utilizar Vou enrosquear ela aqui Ok, pronto Agora vou colocar aqui dentro Saiu ali a ponta E vou bater aqui Lembrando que é uma marretinha de borracha Para não estragar aqui a ponta do eixo Prontinho galera, olha aí Saiu já o rolamento Olha aí, esse rolamento já até estragou aqui a tampinha que protege Essa tampinha aqui ó Ela já danificou Beleza galera, olha aí Tirei o rolamento já ali todo Beleza, limpo Não é difícil tirar Facinho Com pouca ferramenta você consegue Fazer essa manutenção Você mesmo pode fazer isso Evitando parar a fazer Vou utilizar um estilete Para tirar Como essa aqui eu já falei para vocês Que ela já estragou a tampinha aqui ó Tem do outro lado, vou tirar do outro lado Tira aí duas Colocar graxa geral Toma muito cuidado para não danificar essa tampinha Porque ela faz o que ela isola Porque ela faz o que ela isola a graxa ali né Para evitar que a graxa saia Ou até mesmo entrar água Mas entrar água Vai entrar pessoal Não tem como Vocês sabem como a água é Na água ela achou uma brechinha Ela vai embora Pronto Pronto Tirei Mas ela também está com a graxa Já mas vou Vou só fazer mais uma limpeza Olha a outra aqui ó Os rolamentos estão todos ok Tem aí duas proteção Dos dois lados Mas eu vou tirar os dois Toma muito cuidado Para não danificar a tampinha Pronto Saiu Vamos tirar do outro lado agora Pronto Pessoal Pode pegar até uma agulha Um ferrinho bem fininho Agora eu vou fazer a limpeza aqui pessoal Galera Os rolamentos aqui As peças devidamente limpos Seca Sem água Agora eu vou passar a graxa E fechar Colocar essa tampinha aqui E fazer a montagem da roda Olha como ficou o outro lado também Lembrando galera Que a graxa que eu tenho Essa graxa aqui É uma graxa Para manutenção Não é uma graxa Especial para rolamento Mas o ideal É a graxa especial Para rolamento Mas como eu não tenho Só tenho uma graxa Então melhor você colocar A graxa Do que você só montar No cubo Aqui o rolamento Montar no cubo Então Se você tem qualquer graxa Coloca Se você tem a graxa Para rolamento Melhor ainda Se você não tem Coloca qual você tem Beleza Então vamos lá Agora aqui Com essas Vou só preencher aqui Agora de graxa Aqui dentro Pode passar sem dó Pessoal Sem dó De passar a graxa Beleza Agora eu vou fechar Este lado Com a tampinha Vou fechar Pronto Fechou Ela já deu Uma travinha Ali Beleza Olha aqui Saiu graxa Do outro lado Aqui Agora eu vou passar Graxa Desse lado Vamos colocar Agora A tampinha Pronto Já vedou Beleza Vamos usar O rolamento Aqui de graxa Para ficar Para colocar Lá no cubo Fica melhor Até Beleza Galera Já está Lubrificado Engraxado Aqui o rolamento Fazer o outro lado Mesmo procedimento Gacha Gacha Sem dó Colocar A tampinha Travou Beleza Desse lado Agora Colocar Colocar Essa tampinha Essa tampinha Aqui Já está Danificada Mas Vai ficar Ela mesmo Quando Colocar A proteção Aqui Ela vai A outra Proteção Ela vai Firmar Beleza Galera Lubrificado O rolamento Vamos lá Agora Fazer A montagem Aqui O eixo Eu falei Vou usar Essa arruelinha Aqui Do próprio Eixo Para estar Encaixando O rolamento No cubo Só preste atenção Olha aí Aqui Que eu estou Fazendo Só para encaixar O rolamento Ali no cubo Só vamos Passar Aqui Uma graxinha Aqui Dentro Também É bom Passar Uma graxinha Aqui Eu vou Colocar Aqui No chão Aqui Na mesa Para apoiar Melhor Pronto Agora Aquela Pancadinha Com a Marretinha De Borracha Olha aí Se você Colocar Torta Tá vendo Pode ficar Ruim Então Você Tira Colocar Novamente Se você Não tem A ferramenta Apropriada Ou Você Tem É Na mão Mesmo Bate Aqui De um Lado E do Outro Lado Olha aí Como encaixou Direitinho Agora Só para Dar Olha aí Firmou Bem Olha aí Como ficou Do outro Lado Lembrando Agora Galera Você Tem Que Tirar Essa Ruela Porque O Eixo Vai Ficar Lá Dentro Já Porque Se Você Colocar Pegar E Colocar O Rolamento Não Tem Como Você Colocar O Eixo Então O Eixo Já Vai Ficar Lá Dentro Você Já Vai Colocar O Eixo Lá Dentro Certo Vai Colocar Lá É Bom Vamos Passar Um Pouco De Graxa Aqui Também Aqui Ó Um Pouquinha Coisa Só Aqui O Eixo Beleza Agora O Outro Rolamento Certo Agora Aqui O Outro Rolamento Colocou Lá Lembrando De Colocar Certinho Senão Não Vai Entrar Fica Rolamento Bate Um Lado Bate De Outro Lá Tá Indo Certo Beleza Agora Vamos Lá Agora Bate Fazer Mais Uma Espancada Aqui Agora Galera Vamos Pegar Essa Arruelinha Que Ela De Rosca Vamos Colocar Aqui Tá No Final Ok Agora Você Dá Uma Pancada Aqui Na Ponta Do Eixo Não Tendo Certo Olha Galera Encaixadinho Já O rolamento Perfeito Lembra De Tirar Essa Ruela Aqui Foi Só Pra Você Só Ajudar Beleza Se Você Não Tem Uma Ferramenta Apropriada Você Se Vira Nos 30 Isso Aí Pronto Do Dois Lado Ok Aqui A Proteção Viu Como Que É Simples De Fazer O Serviço Pronto 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 Do Outro Lado Agora Aqui É Sempre Pessoal Colocar Deixar Deixar Ponta Aqui Ó Igual A Outra Ponta Deixar Mais Ou Menos Igual Lado Aqui Vamos Usar As Ferramentas A gente Apertar Ali Não Precisa Apertar Muito Não Pessoal E Galera Agora Arruelinha Vai Colocar De um Lado Ok Colocar Outro Do outro Lado Olha A Ponto Como Que Ficou Com Uma Pequena Sobra Que É Para Encaixar No Quadro Né Sobra E Então, vamos lá. Manutenção feita, então, faça você mesmo a manutenção da sua bike, não é difícil. Se inscreva no meu canal, dá um like, se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos, beleza? Falou galera, até mais! Tchau!